Vim TV Notícias, oferecimento Porto Belo Shop, Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569, Centro de Montes Claros. Olá, o Vim TV Notícias está começando, vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeitura realiza a operação com o objetivo de retirar os vendedores ambulantes da área central da cidade. E ainda, integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade manifestaram hoje, em frente ao Parque de Exposições João Alencar Ataíde de Montes Claros. O protesto foi contra o atentado à fazenda em Capitão Enéas. E na edição de hoje, a operação conjunta da Polícia Militar com o Instituto Chico Mendes, no Parque Nacional da Sempre Vivas, acaba em prisão de seis pessoas. E você vai ver também, surto de conjuntivite assusta a população de Montes Claros. Saiba os cuidados e tratamentos da doença. Sexta-feira tem receita especial. Nesta edição vamos aprender o passo a passo de um bolinho de mandioca empanado com farinha de torresmo. E tem dicas em nosso giro cultural para este final de semana. Essas e outras notícias você confere agora em nosso telejornal. Música Olá, foi realizado hoje em Montes Claros, na operação da Prefeitura. O intuito foi a retirada dos vendedores ambulantes da área central da cidade. As imagens feitas pelos próprios ambulantes mostram a ação de equipes de fiscalização do município que tiveram o apoio da Polícia Militar. Neste caminhão vermelho está pelo menos dois carrinhos que foram apreendidos. Um deles pertence a Danilo Rodrigues. Amor, só estava subindo para trabalhar e antes de chegar no centro eles apreenderam meu carrinho de fruta, entendeu? Dando prejuízo em mais de R$ 1.500, não deu explicação de nada, chegou e prendeu meu carrinho. Ambulante há mais de 10 anos, é desta forma que ele consegue tratar da esposa e dos dois filhos. Com o recolhimento do material de trabalho, Danilo está desesperado e sem alternativas. A gente precisa trabalhar, eu sou pai de família, tem dois filhos, todo mundo aqui tem filhos, todo mundo precisa trabalhar e eles não estarem aí para a gente, não arrumam emprego para a gente, não deixam a gente trabalhar. Fazer o quê? Fazer nada. Tem que roubar, fazer alguma coisa, né? Para dar razão para eles, virem prender nós. A ação dos fiscais deixou outros ambulantes assustados. Seu Evanício, que trabalha há mais de 35 anos vendendo frutas pelo centro da cidade, defende que o trabalho precisa ser regulamentado. É arrumar um lugar apropriado para cada um ficar, um canto, né? Que não atrapalhe o trânsito e tudo, né? Já a dona Maria Aparecida teme que sem o trabalho, os jovens ambulantes encontrem alternativas de sobrevivência na marginalidade. Que isso aí é o ganha-pão deles, entendeu? Que se ele não trabalhar, ele vai dar para roubar. A nossa produção entrou em contato várias vezes com a assessoria de comunicação da prefeitura para esclarecimento dessa operação. Mas até o fechamento dessa edição, nós não tivemos nenhum retorno. E a gente também continua falando operação que foi realizada dessa vez em conjunto com a Polícia Militar Instituto Chico Mendes, no Parque Nacional das Sempre Vivas em Olhos d'Água. E resultou aí na prisão de seis homens entre 21 e 57 anos de idade. Eles são suspeitos de extração clandestina de minério de cristal. De acordo com a PM, foram encontrados no local geradores de energia, marteletes, sete quilos de cristal já extraído, além de galão com combustível, quase 400 metros de cordel detonante, entre outros materiais utilizados na atividade ilegal. O local é uma unidade de conservação e proteção integral. E a extração do minério é considerada crime contra o patrimônio. Os suspeitos foram presos e também levados para a delegacia de plantão. Integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade manifestaram hoje no Parque de Exposições João Alencar Ataíde. O protesto foi contra o atentado à fazenda em Capitão Enéas, que ocorreu no dia 8 de março e deixou seis pessoas feridas e 13 foram presas. Aproximadamente 30 pessoas da FNL e outros movimentos sindicais se concentraram em frente ao Parque de Exposições João Alencar Ataíde. Eles pedem justiça pela forma de reintegração de posse na Fazenda América em Capitão Enéas. Então a gente quer justiça, que apure os fatos e que prendam todos que estiverem envolvidos nisso. E que garante o assentamento de todas as famílias acampadas aqui no norte de Minas, para que não haja mais massacre. O integrante do movimento também esclareceu sobre a apropriação da fazenda. Geraldo afirma que os ocupantes estão cumprindo a lei e lutando pela reforma agrária. Nós só ocupamos a terra para garantir a dignidade e nós só ocupamos para garantir a lei. Porque toda terra improdutiva tem que ser ocupada para garantir que se faça reforma agrária nesse país. O atentado foi no dia 8 de março na fazenda Norte América em Capitão Enéas. Segundo as investigações, vários homens chegaram em um caminhão baú e ao saírem do veículo, atiraram contra os assentados. Seis pessoas ficaram feridas e 13 pessoas foram presas. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que tem mandados de prisão expedidos para três suspeitos. Eles são considerados foragidos. Os inquéritos da polícia estão em fase de conclusão. Brevemente serão encaminhados para a justiça de Capitão Enéas. A Sociedade Rural e o Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros também manifestaram por meio de nota. Eles esclareceram que defende a busca de direitos sempre que ocorrer por meio de estrita obediência à lei. E diante dos fatos ocorridos recentemente, ressaltaram o movimento da paz no campo, que pede harmonia, não a violência, e sim o respeito ao direito de propriedade. E depois do intervalo, Estado de Minas Gerais vive surto de conjetivite. E ainda tem informações sobre o novo selo feito por mulheres, um incentivo da IMATER em conjunto com a Secretaria Estadual da Casa Civil e Relações Institucionais. É já, já. Não saia daí. Você que está assistindo o VimTV Notícias, se liga só no recadinho que eu tenho para vocês. A VimTV segue as tendências digitais e está presente no Facebook, Instagram e YouTube, todas com o perfil arroba VimTV Rede. Então, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E para aumentar ainda mais essa conexão, lançamos a nossa plataforma em streaming, a VimTV Play, onde você tem acesso exclusivo a toda a nossa programação. Isso é a VimTV cada vez mais perto de você. Hashtag tá na mão.